Eu sou do Rio de Janeiro e tenho 25 anos que sou da igreja evangélica protestante. E depois de muita desilusão e frustração amorosa, eu resolvi ficar sozinha. E nessa eu fiquei uns 6 anos sem olhos pra ninguém, coração fechado. E eu sempre trabalhei na igreja, sempre trabalhei em projetos sociais, sempre fiz essas coisinhas e um dia eu recebi uma solicitação de amizade de um cara não muito atraente no Facebook. Como eu aceitava todo mundo por conta das doações que eu recebia pro projeto, eu aceitei ele também. E ele começou a conversar comigo, me falou que tinha alguns objetos, alguns denotativos pra doar. Eu achei muito legal e por conta disso ele pediu meu número do WhatsApp e eu passei. E nós começamos a conversar. Ele me falou que ele também era da igreja, tinha 2 anos que tava separado, morava com a mãe dele. E o cara me tratava assim, igual uma princesa. Ele era muito gentil, muito gente boa, uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. E o tempo foi passando, a gente foi ficando cada vez mais próximo, ele me pediu o namoro e eu aceitei. 4 meses depois, adivinha, ele me pediu em casamento e a gente viajou juntos. Nossa, vivíamos assim, uma coisa surreal, um amor maravilhoso, um amor bondoso, sabe? Só que ele tinha um defeitinho assim, né? Que a gente tava tentando aprender a lidar, que ele era ciumento. E eu entendo que os filmes dele é porque ele me amava, é que a gente vivia uma paixão muito louca. Então eu entendi que era pelo amor. E assim, chegou uma vez que ele mandou mensagem pra um amigo, porque esse amigo sempre respondia os meus stories. Teve uma vez que ele quase agrediu um idoso, um senhor, porque o senhor me deu um presente. Não, mas o auge mesmo, sabe? Uma coisa que me deixou muito desconfortável, que já me deixava desconfortável essas atitudes dele. Mas foi um dia que uma prima foi lá pra casa e eu fui conversar com ela, fui dar atenção pra ela e deixei meu telefone de canto. Ele mexeu no meu telefone e encontrou a conversa minha com o padrinho do meu filho. E assim, uma conversa mais boba, não tinha nada. Ele ficou bravo, me passou a maior vergonha, fez o maior vexame. Pegou um óculos e tacou em mim, se eu não tivesse desviado, tinha batido na minha cara, sabe? E aí, eu vi que realmente o relacionamento tava indo pra um caminho que não era legal, porque ele ainda me culpava, sabe? Ele me fazia acreditar que a culpa era minha dos ciúmes dele, que tipo, era como se eu tivesse dando motivos, era como se eu não fosse a mulher certa, sabe? Mas ele me amava, então isso confundia muito a minha mente. Eu decidi terminar a relação, só que eu já estava, digamos, que na dependência emocional. Então, eu não tive força pra terminar o relacionamento com ele. E aquilo tava me deixando mal com toda aquela situação. Até que um dia, ele simplesmente subiu. Ele ficou uma semana sem aparecer na minha casa. Ele só falava comigo por mensagem. Eu achei isso muito estranho uma semana sem vir na minha casa. Até que um dia ele veio na minha casa. E aí, a gente tava conversando e ele me contou que ele deu essa sumida, porque ele tava tentando resolver na justiça, porque a ex-mulher dele não queria dar o divórcio. Porque ela tava tentando complicar tudo por ela não aceitar o relacionamento meu e dele. Falei, poxa, né? E a gente juntos já há um tempo, já eu noiva dele, a gente num relacionamento, vivendo várias coisas, situações. Decidi, tive a brilhante ideia de pegar escondido o número do telefone dela no telefone dele. E aí, quando ele foi embora, eu resolvi ligar pra ela, pra entender qual era a dela, né? Explicar a situação e tudo. E a gente começou a conversar. E eu fui e falei pra ela, né? Que a gente tava apaixonado, que a gente tava se amando e tudo. E pasmem no que aconteceu, no que ela me disse. Eles ainda moravam juntos. Ele morava com ela, ele não morava com a mãe dele. E ele mentia pra mim o tempo inteiro. E ele me enganou e me dobrou com muita facilidade. E nos momentos em que ele viajava comigo, em que ele ficava comigo, em que ele me dava atenção. Porque, gente, ele ficava enfiado dentro da minha casa. Como que um cara casado fica tão longe da mulher assim? Não tinha explicação. Ela me falou que ele falava que tava viajando. Que era a trabalho. Que ia dormir no trabalho. Ele sempre mentiu pra ela. E ela já estava desconfiada. E ela descobriu primeiro que eu, sabe? E do mesmo jeito que ele gambelou ela, ele gambelou a mim também. E, nossa, eu fiquei muito frustrada com isso que aconteceu. Muito magoada. Desliguei o telefone furiosa. Liguei pra ele. Acabei com tudo, né? Falei que eu tava sabendo de toda a verdade. E sabe o que ele fez? Ele simplesmente me bloqueou em tudo. E sumiu. Nossa, eu sofri como... Não sei nem falar o que que eu sofri. Do tanto que eu sofri. Eu fiquei um mês sofrendo. Um mês, assim, sem saber... Sabe? Minha cabeça perdida. Eu não tava acreditando. Eu fiquei sem chão. Tipo, o tanto que ele me manipulou. Que ele foi mentiroso. Que ele me enganou. Que eu vivi... Eu estava vivendo, digamos, a minha desilusão. E a desilusão, ela dói muito. E aí, passou um mês. Ele simplesmente voltou com tudo. Sério. Ele começou... Primeiro apareceu no meu trabalho. Gritando. Fazendo o maior escândalo. Falando que me amava. Plorando pra eu perdoar ele. E eu fiquei assim, né? E ele tava, nesse dia, queimando de febre. Eu fiquei com o pé atrás. Por mais que eu gostasse dele, eu tava sofrendo muito. Então, eu não queria me aproximar. Depois, todo lugar que eu tava, ele aparecia. Ele falava que me amava. Que tava sofrendo muito. Pedindo perdão pra gente tentar de novo. Que não tava conseguindo ficar sem mim. Que ele tinha separado. E eu fiquei pé atrás. Não sabia o que fazer. E decidi retornar a ligação pra mulher dele. E aí, eu perguntei como é que eles estavam. Porque ele não parava de vir atrás de mim. Que ele tava, né? Chorando atrás de mim. E não sabia o que fazer. E ela me disse que eles tinham terminado tudo. Que não queria nunca mais olhar nos olhos dele. Eu fiquei muito confusa com toda aquela situação. Decidi pedir uma licença do meu trabalho. Eles já estavam sabendo da situação delicada que eu tava passando. Então, eu saí ali, né? Do meu trabalho que era na igreja. E decidi passar uma semana na casa de uma prima. E aí, eu fiquei na casa dela durante essa semana. Refleti bastante. Pensei bastante. Respirei fundo. Não sabia o que fazer. Ainda confusa. Quando eu voltei pra minha cidade. No dia que eu cheguei. Que eu cheguei na porta da minha casa. Este homem tava parado na porta da minha casa. Barbudo, sabe? Sujo. Tava com febre ainda. Dava pra ver que ele não tava bem. Ele tava chorando. Me pedindo perdão. E, cara, eu fiquei com, assim, pena. Acolhi ele. A gente conversou bastante. E eu resolvi perdoar. Sabe? Resolvi perdoar e passar por cima de tudo. E, enfim, a gente voltou a ter uma relação. Eu tava ainda com o pé atrás. Mas eu li o tempo inteiro me tratando muito bem, sabe? Me tratando como uma princesa. Como sempre foi. Me colocando pra cima. E a gente voltou a viver, digamos, que uma lua de mel. Voltamos a viver bem. Do jeito que, de fato, era pra gente ter continuado vivendo como sempre. Aí o meu pastor me liga. Vira pra mim e fala que a ex-mulher do meu parceiro publicou na página do Facebook da igreja que eu era uma roubadeira de marido, que eu tava com o marido dela. E, menina, eu passei mal. Porque, assim, como assim? Eu não sabia nem o que fazer, como agir. E aí a minha vida virou um inferno. Porque todo mundo, né, da igreja ficou. Ficavam os burburinhos, as fofocas. Todo mundo fala. Nossa, virou um inferno a minha vida. E aí um dia eu tava bem tranquila na igreja. Fazendo o meu trabalho. Quando essa mulher aparece lá. Gente, na hora que ela veio. Eu juro que eu fiquei muito nervosa. Mas eu fui lá e falei com ela direito, sabe? Fui firme e forte nas minhas falas. Peguei o meu telefone, mostrei pra ela as mensagens que ele me manda. Que é ele que vem atrás de mim. Que é ele que me procura. Que é ele que quer ficar comigo. E que, tipo, eu não tinha culpa da treta dos dois. E que eu não queria fazer parte daquilo, então. E sabe o que ela me disse? Ela disse que a safada era eu. Quando ela falou isso, eu passando por desilusão, sofrimento. Dentro do meu trabalho, da minha vida. Tudo virou no inferno por conta dessas pessoas. Eu fiquei cega. Eu fiquei cega. Menina, eu dei uma coça nela. Mas foi uma coça dentro da igreja. Nossa. Aí pronto, né? Dei uma coça. Saí de lá. Fui na delegacia. Fiz uma medida protetiva contra ele. Que eu não queria que ele cruzasse o meu caminho. E vocês acham que ele parou? Não. Sabe o que ele fez? Ele voltou pra ela. Ele voltou pra ela. E continuou me mandando mensagem. Durante uns cinco meses. Mesmo eu tendo medida protetiva contra ele. Mesmo ele sabendo que ele não podia chegar perto de mim. Ficava se declarando. Nossa, sério. Que situação frustrante que eu passei. Sabe qual foi o resumo dessa história? Eu fui expulsa da igreja. Demitida do trabalho que eu tinha automaticamente. Minha vida virou um inferno. Fiquei com fama de roubadeira de marido. E ainda vivi a maior frustração amorosa da paz da terra. Sabe? E fiquei perguntando. Gente. Por que que eu passei por tudo isso? E hoje eu entendo. Que foi a minha carência. Eu estava carente de amor. De carinho. De atenção. Então eu fui dando corda. E aí. Eu aceitei situações que eu não deveria ter aceitado mais. Por conta da falta de amor próprio. Se eu tivesse naquele momento que ele me bloqueou. Ter passado pelo meu momento de desilusão. E ter tirado ele do meu caminho. Ter orado. Ter voltado a minha fé. Porque eu acredito. Ter pedido força. Ter me. Sabe? Me agarrado a Deus. A proposta que ele tinha na minha vida. Eu não tinha me deixado levar pela emoção. Não tinha dado segunda chance. Eu tinha passado tudo isso. Porém. A vida é assim mesmo. Eu tinha que passar por essa experiência. Eu tinha que viver isso de alguma forma. Mas eu confesso que. Foi muito doloroso. E hoje eu digo pra você. Que se você se sente carente. Se você se sente sozinha. Se você sente que você precisa de alguém. Procure estar com amor próprio. Procure se preencher pra estar com alguém. Porque se você estiver vazia. E der, digamos. O seu prato pro outro. Servir a comida pra te encher. Provavelmente essa pessoa. Ela vai colocar a quantidade que você não quer. E você vai acabar sofrendo. Oi minha cat. Tudo bem com vocês? Poxa. Que história foi essa? Primeiro. A agressão não se resolve nada. Mas eu também entendo muito. Essa mulher que passou por esse problema. Ela tava quietinha dela. Parece que o trem ruim vem a tentar. Mas a gente tem que fazer uma pergunta muito importante. Qual energia eu estou vibrando pra atrair essas pessoas? Por que eu sou uma pessoa verdadeira e atraio uma pessoa mentirosa? Será que eu sou verdadeira de verdade? Será que eu sou sincera com os meus próprios sentimentos? Ai, por que que às vezes você tá num ambiente. E você acaba atraindo uma pessoa que ela é diferente de você. Porque tem alguma coisa dentro de você que você ainda não sabe. Você precisa de resposta. E talvez o seu relacionamento não vai ser a sua resposta. É você sozinha que você vai ter essa resposta. Então é muito importante, sabe? A gente ter um amor próprio. A gente se sentir seguro da gente mesmo. A gente se amar em primeiro lugar. Pra gente dar liberdade pro outro. E a gente tem que estar sempre ciente que existem duas cadeiras. A sua e a do seu parceiro. Não deixa ele sentar na sua nem você sentar na dele. Isso significou o quê? Que você tem que colocar limite na outra pessoa. E mostrar pra ela até que ponto ela pode ir. Até que ponto ela está apta a sentar do seu lado. E até que ponto ela não merece mais estar ali. Entendeu? Então tudo é a permissão que você dá pra essa pessoa. Então o maior erro, sim. A maior culpa da história foi você mesma. Por você não ter sabedoria. Por você ter desenvolvido a independência emocional. E tá tudo bem passar por essa experiência. Só que agora você precisa de elevar essa frequência. Sair dessa frequência. Acreditar que você merece ser amada. Ser cuidada. Ser respeitada. Por uma pessoa de valor. Porque você é uma mulher de valor. E quando você começa a verbalizar essas palavras. E acreditar. Automaticamente o universo pode te atrair. Atrair a pessoa completamente diferente do que você sempre sonhou. Mas exatamente do que você sempre quis. Entendeu? Então é sobre isso. É sobre você entender. que você pode mudar sim o seu futuro. Mesmo você com mais de 40 anos de idade ter vivido toda essa experiência. Você pode sim encontrar alguém. O que você precisa é tomar cuidado com o que você emana. Pra você saber o que você está atraindo. Porque alguma coisa de errado está saindo de dentro de você. Pra você estar atraindo isso de volta. Né? Então alerta nisso. Se você puder deixar uma mensagem pra essa pessoa. Ou deixar o que você achou do vídeo nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Me manda sua história. Um beijo. E até o próximo vídeo.